Volto aqui, realmente o fã culto do ano E esse aqui, que é o primeiro do ano, né Quero desejar, abrazada, um feliz Natal Próspero, novo, rechado de muitas bênçãos Porque nós sabemos que o nosso Deus tem o melhor pra nós Glória a Deus, aleluia Passamos lutas no ano que passou Mas o Senhor nos deu a graça de vencer Nós venceremos Estou vendo você aqui, vitoriosa, amada Porque você foi uma vencedora Porque o nosso Deus é aquele que nos tem a bênção E a vitória para conosco Eita, glória, aleluia E não ouvimos a luta que você passou Mas confiando e caminhando Glória a Deus A palavra de Deus, aquele que confia no Senhor É como um...